Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Temos um anúnio toda quebrada, rodando que a morte é o futebol Nós puxando os pétalos e tamo dada, aquele misto no pé Tá na toda situada, vou para onde é para o que diz que hoje é baile na quebrada Vou para onde é para o que diz que hoje é baile na quebrada Trabalhando o que eu conquistei, o meu sonho, essa esmagada é o meu strength É a mulher da ponte de Deus e ninguém, pra conquistar o teu sonho Com muita fé em Deus e nessa vida eu vou levar Trabalhando o que eu conquistei, o meu sonho, essa esmagada é o meu sonho Me apoiando, não tirei de ninguém, pra conquistar o teu sonho Com muita fé em Deus e nessa vida eu vou levar Com muita fé em Deus e nessa vida eu vou levar Com muita fé em Deus e nessa vida eu vou levar Com muita fé em Deus e nessa vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Com muita fé em Deus e na vida eu vou levar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.